Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e esse é mais um vídeo de missão diária pra vocês. Gente, e os próximos dias? Se já tiver missão pronta no canal, eu vou postar só o link do vídeo, tá? Pra não encher o canal de missão diária e deixar os outros conteúdos pra trás. Bom, antes de começar, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos que ajuda muito. Agora sem mais relação, bora fazer as missões de hoje. Reviver essa memória espiritual na campina, abraçar um amigo, reviver outra memória e recarregar sua luz com uma água viva. Enquanto eu pego aqui as velinhas sazonais, eu vou deixar o vídeo rodando. E quando eu achar que tem algo interessante que precisa ser dito no vídeo, eu vou falar pra vocês, tá? E quando eu achar que tem algo que precisa ser dito no vídeo, eu vou deixar o 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 vídeo. E aí E aí E aí Não apareceu ninguém pra me ajudar a abrir a porta. Então eu vou deixar o vídeo. Então eu vou deixar o vídeo, então eu vou deixar o vídeo, eu vou deixar o vídeo, eu vou deixar o vídeo. E vou fazer o baguio da topeira pra conseguir entrar nessa porta sem ajuda. E a partir do momento que a gente consegue entrar a porta ela vai se abrir automaticamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As missões aqui na Campina se encerraram e agora eu vou aqui na floresta para fazer as últimas duas. Para completar a missão de recarregar a energia numa água viva, a gente tem que ter pouca energia na capa. Então aqui eu estou indo fazer a missão de abraçar um amigo com o guia de novo. Agora eu vou gastar bastante energia, eu acho que vou gastar quase tudo e aí eu vou recarregar minha luz ali embaixo com água viva. E é isso, gente. Missões completadas. Vamos pegar as velinhas aqui no altar. Não esquece de entregar as missões, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Lembrando mais uma vez que se tiver missão repetida eu vou colocar apenas o link aqui na comunidade do YouTube, nos servidores do Discord e no Instagram. Então me segue nessas redes. E é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.